Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Zorro Brasil. Hoje eu vou ensinar vocês como gerenciar detalhes da empresa dentro do Zorro CRM. Primeiramente eu quero reforçar que é muito importante preencher esses detalhes da empresa logo quando você inicia no CRM. Então criou a sua conta no CRM, já vem aqui para preencher essas informações, certo? Esses detalhes vão te ajudar facilitando o uso da ferramenta em diversos aspectos posteriormente. Por exemplo, o nome, o endereço, as informações de contato da empresa vão ser úteis quando você precisar adicionar informações da empresa em seus templates de e-mail, por exemplo, nas assinaturas de e-mail. A definição aqui do fuso horário é importante para enviar corretamente as notificações por e-mail, agendar os lembretes das reuniões, entre outras coisas. A moeda local também é muito importante para inserir em campos de valores, como nos campos de negócios, os preços de produtos, e até você consegue configurar aqui para utilizar múltiplas moedas se a sua empresa trabalha com essa opção. Os horários aqui dos turnos também são importantes, principalmente quando você tem funcionários trabalhando em turnos diferentes, e o ano fiscal também é uma chave para determinar as previsões, que são os forecasts. Então, ressaltada essa importância do gerenciamento desses detalhes da empresa, a gente vai começar mostrando aqui para vocês como é que faz esse gerenciamento. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai selecionar aqui o ícone para ir para configurações. Dentro dessa parte de geral das configurações, nós vamos em detalhes da empresa. Então, aqui vocês já podem perceber que temos essa parte de detalhes da empresa com um lápis, aqui sempre ao lado das informações, onde você clica para editá-las. Então, vamos editar aqui as informações da empresa. Aqui você pode carregar o logotipo, então se você tiver uma imagem, é só clicar aqui, clicar em procurar os arquivos locais e selecionar um logotipo da sua empresa. Clicando aqui no lápis à direita, já aparecem as informações que a empresa já tem. Então, a gente pode adicionar algumas informações aqui. Vamos adicionar, então, algumas informações de telefone e de localidade. Cidade, estado e vamos colocar também uma descrição. Vamos colocar aqui, então, também um total de funcionários, 50 funcionários. Salvando aqui em guardar, agora você pode visualizar que as informações já foram alteradas, certo? Os 50 funcionários, a descrição da empresa, o número do celular e aqui as informações de localização também. A URL de acesso, ela também pode ser alterada. É só clicar no lápis aqui, aqui nas informações de localidade. Já carregou aqui a moeda que eu selecionei aqui nesse campo de moedas, tá? Então, essa informação é preenchida automaticamente, conforme esse campo aqui é preenchido. E o fuso horário você também pode selecionar, ok? Então, é só clicar no lápis. E aqui você seleciona o fuso horário que você deseja, certo? Eu vou deixar esse fuso horário aqui mesmo, que é o de São Paulo. Vou salvar. Agora, vamos olhar aqui um pouquinho sobre o ano fiscal. É só clicar aqui em ano fiscal. Aqui você consegue selecionar em que mês começa o ano fiscal. Vou selecionar aqui dezembro. Já alterou aqui para dezembro. E aqui você consegue escolher se o seu ano fiscal vai ser exibido com base no início do mês ou no final do mês, ok? Então, você pode selecionar aqui. É só salvar. E ele já está alterado. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de horário de trabalho. Como é que você seleciona os seus turnos. Então, aqui eu tenho uma semana que começa na segunda-feira e que vai de segunda até domingo, certo? Das nove às cinco da tarde. Eu consigo alterar, clicando aqui no lápis, eu consigo alterar esse turno. Consigo criar horários personalizados. Escala 24, 7. Escala 24, 5 dias, ok? Consigo definir o dia que a minha semana começa. Então, na segunda, na terça. Eu vou deixar aqui na segunda-feira mesmo. Consigo definir se eu quero que tenha o mesmo horário todos os dias. Ou se eu quero um turno diferente em algum dia. Vou selecionar aqui só para vocês verem os horários diferentes. Posso selecionar ou anular algum dia. Então, aqui eu vou anular o domingo, certo? É só clicar em cima. E aqui no sábado eu quero que os meus funcionários trabalhem só até a uma da tarde. Então, vou selecionar aqui, ó. Uma da tarde. Guarde, guardei. E já vou alterar no aqui, ok? Eu consigo criar novos horários de turno baseado em alguma outra função. Por exemplo, se o meu suporte trabalha no sábado até a uma, mas vendas trabalha só até sexta-feira às cinco da tarde, eu posso criar aqui turno de vendas. Seleciono o fuso horário aqui, certo? Aqui a gente vai deixar esse fuso horário mesmo. Coloco aqui, seleciono se é o mesmo horário todos os dias ou se tem algum horário diferente. Posso selecionar aqui, ó. Tirei o sábado, que era o que eu queria. E posso selecionar horas de intervalo. Se o meu intervalo vai ser no mesmo horário todos os dias ou em horários diferentes. Então, vou colocar o mesmo horário todos os dias do intervalo. Vou colocar aqui um intervalo de tarde. Pode ser do meio-dia e meia a uma da tarde. Posso selecionar outro intervalo, tá? Vou colocar aqui o mesmo horário todos os dias. Então, esse aqui pode ser o outro intervalo. Posso ter um de manhã e um de tarde, como vocês veem aqui. Mas é isso, então. A gente adiciona aqui quem é que vai utilizar. Quais são os meus funcionários? Vou colocar aqui alguns funcionários para utilizar esse horário. Então, salvo aqui. E aqui você já pode visualizar o número de utilizadores. São os dois funcionários que eu selecionei. Fuso horário. O horário do turno. Aqui tem o de segunda a sexta. E o nome que é o turno de vendas. Então, agora a gente vai olhar aqui os feriados, ok? Aqui você pode clicar para criar uma lista de feriados. Então, vamos colocar aqui. Feriado da empresa. E aqui você coloca o nome do feriado, certo? Aqui, por exemplo, Páscoa. E seleciona a data do feriado. Vai até aqui o mês. Aqui eu vou colocar dia 15, que é a sexta-feira santa. E aí eu posso clicar assim, ó. Para adicionar, posso colocar outros feriados que eu desejar aqui. Mas, por enquanto, eu vou fazer só esses. Vou salvar para vocês visualizarem como é que fica. Então, aqui ele já te dá o nome do feriado, a data em que ele acontece, e qual é o dia da semana em que ele acontece, que você já consegue visualizar aqui. Esses feriados você consegue editar. Clicando aqui já abre a caixa de edição, ó. Correto? Vou cancelar aqui. Você pode clonar eles ou deletar. E deletar você também consegue deletar só passando o mouse aqui em cima do registro. Se você clica aqui, ó. Tem certeza que pretende eliminar o feriado Páscoa. Eliminar. E já eliminou o feriado da Páscoa. Aqui vamos falar um pouco de moedas. A moeda já está selecionada, certo? Então, eu já adicionei. É só clicar aqui em adicionar que você consegue selecionar a moeda que você gostaria. Você consegue personalizar essa moeda. O formato da moeda. Então, você pode ter aqui no dinário algeriano, você pode ter o DA ou o DZD. Aqui, o separador de milhares. Você pode colocar como um espaço ou um ponto. E aqui, se você coloca como ponto aqui, tem que mudar para vírgula aqui de baixo, tá? Tá vendo aqui? Eu tenho uma mensagem. Os separadores de milhares e decimal não podem ser idênticos. Eles não podem ser os mesmos. Então, aqui, a gente precisa alterar para vírgula. E aí, ele já alterou aqui, ó. O de milhares ponto e o separador decimal de vírgula. Aqui, você pode escolher quantas casas decimais você gostaria. Então, posso tirar, inclusive, casas decimais clicando aqui em zero. E aqui é só guardar. Você pode também adicionar outra moeda. Vamos adicionar aqui o real brasileiro. Então, aqui, você só precisa personalizar a taxa de câmbio. Vamos colocar aqui uma taxa de câmbio de seis. É só guardar aqui. E aqui já foi adicionado também o real brasileiro. Aqui aparece a caixa de câmbio. E aqui, quem é que modificou? Quem é que adicionou o real brasileiro como moeda, ok? Você pode desativar a moeda aqui e ativá-la novamente quando você quiser. Clicando aqui em real brasileiro, aparece o mesmo modelo para personalização. Aqui você consegue personalizar, ok? Tanto mudar a taxa de câmbio, quanto personalizar. Da mesma forma que você fez ali com o dinário algeriando. Então, é só dar o ok e guardar. Vamos ver aqui, então, preferências de hierarquia agora. Você pode selecionar a hierarquia por hierarquia de funções. Ou, então, por hierarquia de reporte. Que, na verdade, é uma hierarquia de pessoa, né? Quem se reporta a quem. Então, aqui está selecionada a hierarquia de reportes. E aqui embaixo eu tenho, ó, permitir que os utilizadores que não têm um gestor de reporte sejam geridos por. Aí, aqui eu posso selecionar qualquer utilizador numa posição maior na hierarquia, né? Ou, então, pelo CEO e administradores. Então, posso alterar da forma que eu quiser. É só guardar aqui. E se eu quiser, eu posso também selecionar aqui, ó, hierarquia de funções. E aí, é só guardar que ele vai alterar a preferência. E aí, essas preferências já foram atualizadas. Então, por hoje era isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Ativa o sininho pra receber mais conteúdo sobre Azorro. Um abraço e até a próxima!